O que é o professor Paulo Lão? O que é o professor Paulo Lão? O que é o professor Paulo Lão? O professor Paulo Lão? Principalmente o Ramundo. Ramundo, por favor. Ramundo é aluno do professor Paulo Lão. Ouça! Ouça! Ramundo é um grande aluno do professor Paulo Lão. Ela era a preciosidade do sensei Paulo Lão. Infelizmente, o Ramundo teve que pagar por motivos de trabalho, de ajudar a família. Então, ele se afastou do mundo do Karatê. Mas... Mas Ramundo foi, pra mim, ele foi pro Paul Lão e foi pro Ronaldo Carlos o maior lutador que eu conhecia, pra mim. Foi o maior lutador que eu conhecia. Teve que parar, infelizmente. O Ronaldo Carlos elogiou você no campeonato Caioca. Eu vi. Praticamente, falou. Ele não conseguiu te achar, não conseguiu pegar o Ramundo. Ramundo, na época, estava à frente de todos. De pensar. De pensar de estratégia, de técnica, de como lutar, como fazer isso aqui. Ramundo estava à frente. Mil anos à frente. E o Ramundo foi você vai e ele você vai. Por que que ele você vai? Porque... Eu queria te dar... De presentear esse kimono aí, pra... Pra sua volta aí. Aplausos. 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 Obrigado.